Nós vamos começar o ato profético agora no Monte Carmelo, nós vamos entrar, nós vamos orar pela sua vida que está aí em casa, eu creio que você que está na UTI, você vai sair, você que precisa de um milagre, você vai receber, nós cremos que a sua família vai ser restaurada, nós cremos que o mesmo Deus que usou Elias nesse lugar vai nos usar, nós te convidamos agora para entrar conosco em oração e adorando o nome do Senhor. Todos os celulares com os silenciosos, amém? Vamos! Me deu um reverendo, quero um reverendo perto de mim, reverendo, reverendo, perto de mim por gentileza. Meu Deus, é presente de lá, vocês? Mãe. Mãe. Eu vou mostrar para Deus todos os sonhos meus Todo mundo em adoração Olá, olá Eu sou de Brasileira, com o bispo de Regina O cara está na rua, ele não vai vir aqui? Não? Para pagar? Ele está em casa Ele está em casa Tudo bem? Obrigada 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 Obrigado. 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 Vamos dar as mãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha no nosso teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Continue segurando na mão do seu irmão. Isso aqui é normal acontecer. Toda vez que eu fazer uma profética, a internet cai. Vamos ficar em espírito de oração, vamos ficar orando. Jesus está aqui. Ele entrou aqui conosco. É verdade. E o sobrenatural vai acontecer. Amém? Esqueça tudo. É a única coisa que nós temos que fazer agora é adorar o Senhor. Mais nada. Ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacob. Aleluia. E nós louvamos o teu nome na beleza da tua santidade, Senhor. Amém. Que és bem-vindo sobre a nossa vida, Deus. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Nós abrimos, Senhor, a nossa mente. Nós abrimos, Deus, o nosso ser. Cuida de nós, Espírito Santo. Tu és bendito. Tu és santo. Tu és poderoso. Nós adoramos o teu nome, Deus. Na beleza da tua santidade. Nós te rendemos louvores. Nós te rendemos adoração, Pai. Nós consagramos agora cada vida que está aqui. Nós consagramos cada família. Nós consagramos o Brasil ao Senhor. Nós consagramos a nossa nação. Nós consagramos toda a liderança do Brasil, Senhor. Nós consagramos cada família, cada membro que está aqui, cada membro que ficou. Nós consagramos, ó Deus, tudo aquilo que tu tens dado em nossas mãos. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacob. E nós invocamos o teu nome neste lugar. Tu és rei dos reis, príncipe da paz, leão da tribo de Judá. Nós te adoramos, Senhor. Que o teu nome seja exaltado. Que o teu nome seja glorificado. Tu és bem-vindo, Deus. Em nome de Jesus, ópera. Em nome de Jesus, começa a curar. Em nome de Jesus, começa a restaurar. Faz uma coisa nova. Faz algo extraordinário no nosso meio. Paz, Senhor, com que o teu fogo desça sobre a nossa vida. Aonde houver um coração quebrantado agora. Toca-nos, ó Deus, com teu olhar de misericórdia. Toca-nos, Senhor, com teu amor. Nós te convidamos. Encha esse lugar da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sabe o que nós vamos declarar? Toda vez que a minha fé é provada. Amém. Eu vou pedir pra Mineuza preparar aquilo que eu pedi. Colocar aqui atrás de mim, de gentileza, Mineuza, aqui. Por favor, deixa aqui atrás pra mim aquelas coisas que eu pedi. Posso pôr? Tá bom? Deixa aqui atrás pra mim aquelas coisas que eu pedi. Toda vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As vulcanhas e vales, desertos e mares, Que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Pompendo em fé. Minha vida se arrependerá do teu poder. Pompendo em fé. Toda vez que a minha fé é provada, Toda vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Brasileirão. As vulcanhas e mares. Desertos e mares... Que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá do teu poder Rompendo em fé Toda a dia vou mover o sobrenatural Vou lutar e vencer, vou plantar e colher Cada dia vou viver rompendo em fé Senhor, esse é um lugar muito especial, Pai E nós estamos aqui num momento especial Só Tu sabes aquilo que cada um tem colocado diante de Ti, Senhor Queremos pedir sobre Ti, a Tua misericórdia, sobre nós, Pai Obrigado, Pai, porque nós já estamos sentindo o Teu mover de uma maneira tão especial Tão íntima, Senhor Senhor, no ônibus eu comecei a chorar, mas eu esqueci de ir dentro do ônibus E havia uma coisa diferente acontecendo, Pai E nós estamos aqui, quantas milhares de pessoas gostariam de estar aqui Talvez não tiveram oportunidade dessa vez Pedimos que elas possam realmente, a seu tempo, estarem nessa terra sagrada, Pai E aqui, Senhor, o profeta Elias envergonhou os profetas de Satanás Os profetas de Baal Mostrando que maior é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo, Senhor Mostrando quem é o nosso Deus E ria dos profetas de Baal E, Senhor, nós sabemos, Pai Que realmente aquele que tem cuidado de nós De cada célula do nosso corpo Aquele que nos formou Aquele que nos conhece desde o ventre, Senhor É aquele a Ti, Elohim, Yavé, Deus, Hashem O nome a Ti nós rendemos toda honra, toda glória, todo louvor Estamos aqui, Senhor, em contato, Senhor Com esse lugar sagrado em nome de Jesus, Pai Clamando, Senhor, Tu misericórdia sobre cada vida Sobre cada família Sobre aqueles nossos queridos que ficaram no Brasil Ou até em outros países Toma em nome de Yeshua, Amatia Jesus, o Messias E que nós possamos, através da nossa passagem Dessa vez pela Terra Santa Influenciar também, Senhor Ó, Senhor, o Teu povo O povo que Tu escolheste E hoje nós somos a Oliveira enxertada, Senhor Nós te damos graças por essa bênção Senhor, toma o Brasil Toma a nossa nação Então entregue a feitiçaria Ah, Senhor, há tantas coisas E nós aprendemos em nome de Jesus Todo espírito de maldição Oh, em nome de Jesus Pedimos que haja prosperidade, Senhor Entre o Teu povo Aqueles que são fiéis Com a palavra de Jesus Poxa, se fiel no pouco sobre o mundo Eu Te colocarei Senhor, nos coloca sobre o mundo Queremos ser fiéis a Ti E pra isso nós precisamos ser renovados Renova cada vida Renova, Senhor Cada ministério Renova nossos queridos Em nome de Jesus Renova, Pai Nós queremos Estamos aqui pra receber Como já foi dito pela Bispa Nós nos estamos passeando É claro que estamos confortáveis Nos alimentando bem Mas o mais importante Nós estamos recebendo Nesses momentos de Ti, Senhor Derrama, Senhor Sobre as nossas vidas Derrama a unção Derrama, Senhor Saúde, Pai Que nós não podemos fazer nada Sem saúde Toma a Tua serva A Bíblia Tem que ser tão atacada No quesito saúde, Pai Eu não sei nem como ela está em pé Porque ela não dormiu a noite toda Abençoa a Tua filha Em nome de Deus Tua rabatia Toma os Seus olhos Toma os Seus órgãos internos Toma, Senhor Todas as Suas articulações Toma, Pai Em nome de Jesus Seu coração Seus pulmões Seu estômago Toma o Seu intestino Seu exoco Abençoa a Tua serva A Tua filha Senhor, nós precisamos também De Ti, Senhor Oh, Pai Tenha misericórdia Nós clamamos 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 Aqui Nós sabemos que não somos nada Tu disseste Abraão Tu és pó E ao pó voltarás Nós reconhecemos Que somos pó, Pai Mas nós queremos Nós temos o Espírito E o Espírito Pertence a Ti, Senhor Oh, Pai Vem estar falando conosco, Senhor Com cada irmão Com cada irmã Com cada família, Senhor A nossa querida apóstola Aqui também Cada líder, Senhor Porque nós queremos Na Tua Palavra, Senhor E nós não queremos ser Como aquele profeta Diz que o povo de Deus Está perecendo Sem falta de conhecimento Senhor, nos dê conhecimento Pai Na Tua Palavra, Senhor Nós não queremos Realmente Nós queremos Estar tendo uma Intimidade contigo Todos os dias Em oração Na leitura da Palavra Oh, Senhor Os irmãos Contribuem Com esse ministério Abençoado Da Bispa Virgília, Senhor É um ministério profícuo Que multiplique Cada vez mais Em nome de Jesus Senhor, que haja mais seguidores Mas que as pessoas Também convertam os bolsos Convertam as contas bancárias Porque, Senhor Para ter esse tipo De impacto no mundo E, Senhor Jesus está voltando Volta Maranato, Senhor Jesus Venha, Senhor Jesus Nós precisamos De Ti, Senhor Jesus Não adianta Nós temos roupas bonitas Carros bonitos Casas bonitas Tudo isso vai ficar Tudo isso vai ficar Tudo isso vai ficar Mas nós queremos ir Ter acesso ali O lugar onde Tu tens Nos prometido E ali Na salvação Em Cristo Jesus Da vida Obrigado, Pai Por esses momentos Em nome de Yeshua Amaxia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Eu vou precisar Só de uma coisa Se os homens Que estão na fileira Da frente Cedam para as mulheres Principalmente as mais idosas Passem para frente E os homens Passem para trás Por favor Por que, bisca? Você vai já entender E aí para você Que está com a sua Bíblia Não, vocês fiquem No lugar de vocês Pode sentar Só que os homens Vão passar para trás E a todas as mulheres Para frente Principalmente as mais idosas Eu preciso que seja Derrubado agora Senhor Todo espírito De incredulidade Deus que a unção Que está sobre a minha vida E do reverendo Possa quebrar Possa impactar Todo espírito De incredulidade Neste lugar Senhor Se alguém chegou aqui Sem crer Nós queremos pedir Que o Senhor Faça crer Que os Teus anjos Pai Desçam neste lugar E possam trabalhar Ao nosso favor Nós pedimos Algo novo Extraordinário Aqui em nome de Jesus Amém Todos sentem Por favor Mulheres Na frente Eu vou fazer uma pergunta Eu agora sou a bispa Acabou a brincadeira Amém? Amém Se tiver alguém aqui Que não concorda Com o ato profético Ou que não crê Que não tem fé suficiente Para o que vai acontecer aqui Eu quero pedir um favor Que vai me atrapalhar Por gentileza Você está liberado Para você ir lá para fora Ou que passear Onde você quiser Mas se todos Tiverem fé E quiserem participar Do que vai acontecer aqui Eu preciso que todos Entrem no mesmo espírito Amém Quem não crê Não é a minha religião Eu não creio nisso Então por gentileza Faça-me um favor Porque o que eu vou fazer aqui É sério E eu preciso De intercessores De pessoas que queiram algo Realmente com Deus O que nós estamos trazendo aqui É sério Não vai ficar na mão de ninguém Porque foi dado na minha mão E eu sou responsável Com o que Deus me dá Eu é que vou queimar isso aqui Ninguém vai tocar nisso Então se você está preparado Fica Se não Por gentileza Eu estou falando sério Vou dar cinco segundos Para você pensar Se quer ficar sentado aí Ou se quer sair Para me poder começar a ministração Amém Quem tem Bíblia Põe o seu celular no silencioso Por favor Livro de 1º Reis Capítulo 18 Versículo 22 Em diante Eu vou ler Para a gente ganhar tempo Diz assim Então disse Elias ao povo Cadê a Mineusa? É possível fechar ali Porque esse momento é nosso Para que ninguém entre Por gentileza Por favor Então disse Elias ao povo Só eu fiquei por profeta E os profetas de Baal São quatrocentos e cinquenta homens Dei-se nos pôs dois bezerros Eles escolham para si Um dos bezerros E o dividam em pedaços E ponham sobre a lenha Porém não lhe metam fogo E eu prepararei outro bezerro E o porei sobre a lenha E não lhe meterei fogo Então invocai o nome do Senhor Vosso Deus E eu invocarei o nome do Senhor E há de ser que é o Deus Que responder com fogo Esse é o Deus verdadeiro E todo o povo respondeu e disse É boa esta palavra E disse aos profetas de Baal Escolham para vocês um dos bezerros Preparem primeiro Porque vocês são muitos Invoquem o nome do Deus de vocês E não lhe coloquem fogo ainda E tomaram o bezerro que lhes deram E prepararam Invocaram o nome de Baal Desde amanhã até o meio dia Dizendo Responde-nos Baal Porém não havia voz Nem ninguém Que respondesse E eles saltavam Sobre o altar Que se tinha feito E sucedeu que ao meio dia Ele zombava deles E dizia Clame mais alto Porque o Deus de vocês Pode ser que esteja dormindo Ele pode estar passeando Ou que tenha alguma coisa Mais importante para fazer Ou talvez tenha viajado Ou dorme E vocês terão que esperar E eles clamavam Cada vez mais alto E se cortavam com facas E lancetas Conforme o seu costume Até derramarem sangue Sobre si E sucedeu que passando o meio dia Profetizaram eles Até que a oferta de manjares Se oferecesse Porém não houve voz Nem resposta Nem atenção alguma Então Elias disse ao povo Chegai-vos a mim E todo o povo se chegou a ele E ele preparou um altar ao Senhor Que estava quebrado E Elias tomou doze pedras Conforme o número das tribos Dos filhos de Jacó A qual veio a palavra do Senhor Dizendo E Jael será o teu nome Com aquelas pedras Ele ficou o altar Em nome do Senhor Depois fez um rêgo Em redor do altar Segundo a largura De duas medidas de semente Então armou a lenha E dividiu o bezerro em pedaços E o pôs sobre a lenha E disse Coloquem água De quatro cântaros E derramem sobre o holocausto E sobre a lenha E disse Façam a segunda vez E eles fizeram Façam a terceira E eles fizeram De maneira que a água Corria ao redor do altar E ainda o rego Estava cheio de água Sucedeu pois Que oferecendo-se O altar de manjares O profeta Elias Chegou e disse Senhor Deus de Abraão Deus de Israel Manifeste-se hoje Que tu és Deus E que eu sou teu servo Que conforme a tua palavra Fiz todas estas coisas Responde-me Senhor Para que este povo Conheça que tu és Deus Que fizeste tornar o seu coração Que fizeste tornar o seu coração Para trás Então caiu o fogo do Senhor Consumiu o holocausto A lenha As pedras E o pó E ainda lambeu a água Que estava No rego Porque vendo todo o povo Caiu com seu rosto Em terra Dizendo Só o Senhor É Deus E Elias lançou Mão de todos Os profetas de Baal E os matou Sem que nenhum deles Escapasse Segundo este lugar Onde nós estamos Segundo diz a Bíblia É o lugar onde o profeta Elias Um dos profetas Que eu mais me identifico Porque o meu ministério Parece muito com o dele Aqui ele é afrontado Por 450 profetas Que serviam a outros deuses Ou a Baal Como a gente leu A Bíblia vai dizer Que vai haver um confronto Os profetas de Baal Queriam provar para Elias Que o Deus deles Era melhor e maior Do que o Deus de Elias Mas existe algum Deus maior Do que o Deus de Abraão De Isaac e de Jacó? Não Então Elias Ele é muito sábio O que ele diz? Vamos fazer um acordo? Vamos provar Qual dos deuses é real Vamos trazer aqui Dois novilhos Vamos fazer um sacrifício Só que tem uma coisa Eu vou ser bonzinho com vocês Está aqui dois novilhos Escolham o que vocês quiserem Deixem o resto para mim E ele deixou Que os profetas escolhessem O melhor novilho Eles vão lá Pegam o novilho Preparam o altar Sacrificam o novilho E a Bíblia diz Que Baal não responde Nada A Bíblia vai dizer Que só existe um Deus O grande eu sou Senhor dos senhores Rei dos reis Ele é general de guerra Ele é que opera Ele é que manda Ele é que criou tudo E só ele Nada Nada além Mais do que ele Eles começam a aclamar Cedo E eles começam A se desesperar A Bíblia diz Que chega um momento Que os profetas de Baal Ficam tão estressados Que eles pegam faca E começam a se cortar Para ver se Baal Caesponde E aí ele Já sabendo que Baal Não ia fazer nada Vai olhar e vai dizer Ei Acho que o Deus de vocês Tirou férias Acho que o Deus de vocês Foi dar uma volta Vamos fazer o seguinte Já passou do meio dia Vocês já tiveram Tempo suficiente A minha vez Sacrificaram o meu Deus Elias vai fazer Uma coisa muito importante Que nós precisamos Fazer agora Eu prometi Que eu ia orar Por vocês individualmente Prometi ou não prometi? Prometi E vai começar aqui Elias vai pegar Doze pedras Vamos imaginar Que ele tenha pego Doze pedras A gente não sabe Se aqui é o local exato Mas vamos imaginar Doze pedras E Elias vai começar A arrumar o altar Que estava Desarrumado Deus não recebe Sacrifício Em altar desarrumado Que altar é esse Que a Bíblia está falando? É a minha vida E a sua vida A nossa vida Tem que estar organizada Para Deus Derramar bênção espiritual Familiar Sentimental Emocional Material Em todas as áreas Porque quando Deus Chega para derramar o fogo Se o altar Está desarrumado Ele simplesmente volta Então a primeira coisa Que Elias faz Ele arruma O altar E a primeira coisa Que eu quero Nos convidar Porque quando o pregador Prega Primeiro a palavra Vem para cá E depois é que vai Para ir Nós vamos arrumar A nossa vida espiritual Não me interessa A sua religião Glória a Deus Não me interessa O que você faz Nem que você é rico Ou pobre Preto ou branco Gordão ou magro O que interessa Que é o que Deus Quer fazer Amém Levante a minha Bíblia Reverendo Para a gentileza Ainda perto Como é que eu arrumo A minha vida Bispo Quais são as pedras Que estão quebradas E em quais áreas A gente costuma Olhar o defeito De todo mundo Criticamos todo mundo Julgamos todo mundo E quais são as pedras Da nossa vida Que estão fora do lugar Não pense você Que Deus vai te abençoar Aqui só porque Você pisou descalço Deus vai te abençoar Aqui no momento Que você consertar A tua vida Diante dele E eu não estou falando De você trocar de roupa Ou tomar um banho Eu estou falando De você limpar A sua alma Para quem não sabe Alma É o que está aqui dentro Da minha mente Sentimentos Emoções São a minha alma Tudo que é criado aqui Desce para o meu coração E o meu corpo Executa E o que é que você Tem executado Talvez esse seja Um dos momentos Mais especiais Dessa caravana Nós precisamos Arrumar as nossas Pedrinhas Porque se você E eu Não colocarmos Tudo no lugar É em vão A sua subida Aqui no mundo Então você vai começar Botando no lugar Aquilo que você sabe Que Deus não te deu Aquilo que não é seu Você vai soltar agora Você vai liberar agora Você não pode ter Uma vida desmantelada Desorganizada E pedir bênção a Deus Você tem que pedir Primeiro para Ele Organizar a casa Qual é o seu propósito Aqui essa tarde Bispo Eu guardo o rancor Porque alguém falou Algo que eu não gostei Então a tua missão Aqui agora A primeira pedra É pegar esse rancor E jogar Aqui No altar do Senhor Bispo Eu tenho um problema De prostituição Não consigo me livrar De isso Então você vai pegar Essa pedra E você vai jogar Aqui também E você vai começar A organizar as coisas Bispo Eu tenho um problema De vício Não tem problema Meu Deus Pura vício Joga aqui Bispo Eu tenho um problema De mentira Eu não consigo Falar a verdade Pega essa pedra Joga aqui Tenho um problema Não gosto de ninguém Todo mundo que eu olho Me irrita Pega e joga aqui Bispo Eu tenho um problema De comprar e não pagar Eu tenho muitas dívidas Pega e joga aqui Bispo Eu tenho problemas Que eu trago da infância Eu tenho muitas sequelas Por isso eu não consigo Confiar nas pessoas Deus quer te libertar Essa tarde Joga tudo aqui Bispo Eu sou egoísta Sou ranzinza Sou prepotente Deus também cura isso Joga tudo aqui Tudo que você sabe Que atrapalha você Receber o que Deus tem Vamos imaginar aqui Pedras sendo colocadas De todos nós Que estamos aqui Nós vamos montar Um altar Reconhecendo que nós Somos falhos Mas que Deus tem poder Para mudar A nossa vida Amém Durante 20 segundos Eu gostaria que você Curvasse a sua cabeça E analisasse Como está a sua vida Como está a sua vida Você subiu aqui E a primeira atitude De quando a pessoa Obediente É dizer sim Se você não consegue Obedecer uma liderança Você não consegue Obedecer a Deus Se você questiona Se você questiona A tua liderança Você questiona a Deus Isso automaticamente Te leva a várias consequências Do reino espiritual Que são trazidas para cá Porque a Bíblia vai dizer Que se eu não consigo Amar e respeitar A quem eu vejo Meu próximo Ou meu líder Como eu vou amar E respeitar a Deus Quem eu não vejo Eu gostaria que você Colocasse tudo Na presença do Senhor Algumas pessoas Têm o prazer De falar mal Uma das outras E a Bíblia vai dizer assim Do coração do homem Procede todos os males E o que contamina Não é o que entra Não é o que eu como É o que sai Da minha boca Por isso que muitos De nós sofremos Porque a gente fala demais E a gente escuta pouco Então essa é uma virtude Que Deus quer dar para nós Aqui a sentar Aprendermos A escutar Aprendermos a nos calar Provérbios vai dizer Que a sabedoria E a provência Andam juntos Tem vontade Tem hora que dá vontade De fazer um monte de coisa Que a gente não deve E o domínio próprio É um Um fruto do Espírito E nós precisamos Tomar com isso Então enquanto você medita Eu quero te dizer Só mais uma coisa Se você organizar O seu altar Agora Deus vai fazer O fogo dele Descer Sobre o seu Sacrifício Que sacrifício é esse Bispa? Renúncia Eu preciso Venunciar Eu preciso entregar Eu preciso me libertar Deus Ele não vai fazer nada Que eu não deixe Porque Deus é educado Jesus vai dizer Eu estou à porta Embado Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu vou entrar Eu preciso me libertar Eu preciso me libertar